mas vai lá, fala do feminismo caralho então, a gente realmente não pensa muito nisso a gente faz o nosso e foda-se, a gente faz o nosso corre e já era mas, eu acho assim quem tilta com pornografia tá se contradizendo na questão a mulher é dona do seu próprio corpo e pode fazer com ele o que quiser então, pra mim é uma contradição e eu não discuto com gente que se contradiz e acabou, é isso a minha opinião caralho filosofou agora bom, nesse sentido tem uma porrada de argumento tem o argumento que o cara meio que escrotiza a mulher tem o argumento foda-se, eu gosto que ele cuspa na minha cara tá bom tá bom é isso, é eu gosto, se você não gosta, você não deixa é, mas pra mim escrotizar a mulher de verdade é desrespeitar ela em outro cuspir na cara não é desrespeito não, não, na verdade eu até falei acho que quando você faz qualquer coisa que desagrada qualquer pessoa é um desrespeito é, na verdade eu falei mais é o título de zoeira mesmo mas é tipo assim eu curto que o filme bata, por exemplo eu gosto, entendeu? ah, eu gosto eu gosto de apanhar não, não é um fetiche incomum entre as mulheres deixa eu agradar meus fãs punheteiros ah, eu gosto de apanhar o que mais? fala mais uma aí, vai o que que eu falo? sei lá, porra qual que é o outro fetiche? eu sou submisso o que? é fetiche, não é de ser submisso? é, pode ser ai, me bate gosto da minha cara isso, faz aquela carinha do Emude lá caralho